Música Olá pra você que acompanha a programação da TV Unifeb de Voto Poranga está no ar mais um programa Cidadania hoje o nosso tema é coleta de sangue nós estamos aqui na unidade de coleta de Voto Poranga e vamos mostrar pra você o trabalho que é realizado aqui e a importância de ser um doador de sangue o Cidadania já está começando, fica com a gente Música Nós estamos agora na sala onde é feita a coleta de sangue a doutora Brigida é a responsável aqui pela unidade vai conversar com a gente agora pra falar sobre a importância dessa doação doutora, primeiramente muito obrigado pela senhora participar do programa Cidadania eu gostaria que a senhora falasse para as pessoas que estão nos assistindo qual a importância de se fazer a doação de sangue? Bem, a importância eu acho que é um tanto quanto óbvia, né porque não existe esse produto a não ser que se doe sangue e é importante que as pessoas não se esqueçam que nós estamos nesse momento atravessando uma fase muito difícil porque é férias e o pessoal viaja e o pessoal fica mais light só que cirurgias são marcadas para o período de férias acidentes acontecem porque o pessoal viaja mais, não é? então a doação de sangue é importante o ano inteiro porque pra nós não tem dia, não tem noite, não tem feriado a necessidade existe dentro dos hospitais e por isso ela é importante porque esse produto só é achado na veia das pessoas e é importante que elas entendam isso e compareçam para darem a sua colaboração doutora, quais são os tipos de sangue mais recrutados, mais necessitados? bom, de acordo com a estatística a frequência maior é O positivo e A positivo mas quando faltam os negativos é uma loucura porque a frequência na população é menor só que a necessidade, ela independe do grupo entendeu? quando precisa, precisa não quer saber se é ABCD, FGH precisou, tem que ter e os negativos, como a frequência é menor na população então a gente tem uma quantidade menor em estoque isso é natural não é? mas a necessidade, ela independe certo quem pode ser um doador de sangue e quem não pode? toda pessoa que esteja gozando de boa saúde de 16 a 60 anos se já for doador de 60 anos se nunca doou só 60 anos se já doou antes até 69 anos e quem não pode doar? bom, quem não pode existe uma série de impeditivos quem já fez determinadas cirurgias quem tem determinadas doenças quem usam alguns remédios a gente não vai enumerar isso aqui porque a lista é muito longa hoje mesmo veio um doador aqui que fez uma cirurgia e a gente explicou que ele só poderia doar a partir de fevereiro por segurança dele mesmo aí ele falou aí eu vou procurar outro lugar sinto muito certo e qual a doença assim mais comum que existe que impeça a pessoa de sangue doador? o que mais reprova é o contato sexual porque a gente sabe que existem patologias sexualmente transmissíveis HIV, sífilis, hepatite B essa coisa toda então a meninada né plana aí na festa e tal e isso é o que mais reprova doutora a partir do momento que a pessoa vem e doa o sangue qual que é o processo depois disso? bem depois que ela doou nós vamos fazer tipagem a BORH nós vamos fazer pesquisa de anticorpo nós vamos fazer toda a sorologia que é sífilis hepatite B hepatite C HIV HTLV e acho que não esqueci chagas desculpa estava esquecendo é feita toda uma investigação para saber se realmente aquele sangue pode ser repassado para outra pessoa exatamente e cada vez que ele comparece o doador a cada vez tudo é repetido porque ele pode ter tido uma cirurgia ele pode ter tido um acidente ele pode ter se contaminado de alguma maneira então isso é repetido cada vez para cada sorologia de hepatite B hepatite C e HIV são feitas dois testes um teste bioquímico de laboratório aliás todos são testes de laboratório e é feito o teste de ácido nucleico que é o NAT porque no NAT a gente encurta a janela imunológica o que é isso? é que o indivíduo se contaminou hoje e ele nós vamos detectar o anticorpo dele e esse anticorpo ele demora um tempo para o organismo reconhecer e com o teste NAT a gente reconhece num tempo menor então daí a segurança de fazer o HIV a hepatite B e a hepatite C na opinião da senhora por que as pessoas ainda tem tanto receio em doar sangue? eu acho que é o esquecimento né porque se a gente está próximo de um feriado o pessoal não esquece porque ele precisa do atestado então as pessoas precisam ficar sensibilizadas e entenderem que caridade não é só colocar a mão no bolso e dar dinheiro e abrir o guarda-roupa e tirar um agasalho entendeu? a caridade é lembrar que ela precisa vir doar sangue então eu acho que isso é um trabalho difícil né e que as pessoas ai não tem tempo não fui esqueci passou o tempo e tal mas as pessoas precisam estar sensibilizadas para isso é muito frequente a gente ter doadores que receberam sangue então essas pessoas começam a valorizar a doação porque elas já precisaram então é importante que venham sem que tenham necessidade na família e tudo isso fica aí então um apelo para as pessoas é o apelo é esse não esqueçam que a gente está full time de manhã à tarde à noite feriado natal ano novo carnaval páscoa não temos nós temos pacientes que estão hospitalizados que estão necessitando de cirurgia sempre ano entra ano sai ano vem ano volta ano e nós estamos aí né a necessidade ela existe sempre e é importante que as pessoas também lembrem sempre tá certo olha foi um prazer conversar com a senhora muito obrigado por ter nos recebido aqui e dado essas informações são super importantes para toda a população muito obrigado eu é que agradeço a oportunidade e a gente espera que com isso a gente sensibilize pelo menos meia dúzia de pessoas obrigado doutora é isso aí então você que está aí do outro lado da telinha vem pro banco né de sangue da sua cidade vem aqui na unidade de Votoporanga e faça também a situação esse ato de amor a Cássia é captadora aqui da unidade de coleta de sangue de Votoporanga e ela vai falar um pouquinho pra gente do dia a dia como é que é realizado essas doações Cássia primeiramente obrigado por você estar participando do programa de cidadania conta pra gente como é que é o dia a dia de vocês aqui aqui as doações é toda terça e quinta né aí os doadores chegam munidos do RG e a gente atende eles da melhor forma possível e pra fazer essa doação tem que agendar como é que é agendamento é só o primeiro sábado do mês porque a gente só atende 40 pessoas então no sábado a gente pede pra estar agendando que não pode passar de 40 mas de semana de terça e quinta como que é mais sossegado vem menos a gente então de semana não precisa agendar como a gente viu existem algumas restrições que a doutora já explicou anteriormente pra gente mas de modo geral é só chegar aqui e ser atendido né isso tem que vir em jejum não não chega aqui ainda tem que comer bastante bom chegando aqui eu falo assim eu quero fazer doação de sangue como é que é o processo como é que tudo é realizado o que é feito primeiro faz um cadastro depois passa na triagem da triagem passa pela doutora se tiver tudo certo vem pra passá-la de doação bom a gente sabe que não só Votoporanga mas outras cidades também passam por dificuldades dentro do número de doadores que às vezes tem épocas que acabam caindo qual que é a situação real aqui hoje em Votoporanga hoje a gente está precisando de sangue porque nessa época começo de dezembro até o final do carnaval muita gente está viajando esquecem de vir doar sangue então é uma é uma época meio que a gente precisa bastante de sangue então é que a gente pede para ele estar vindo e fazendo a doação antes de viajar antes de curtir um carnaval vem doar sangue primeiro em média vamos dizer em épocas normais quantas doações são realizadas ou quantas bolsas são coletadas e agora como é que está esse número ó por mês como que é duas vezes por semana e o primeiro sábado dá umas 200 uns 200 doadores e bolsa umas 160 em outras épocas tipo de março até novembro aí dezembro janeiro e fevereiro dá uma caída aí vai para 80 120 aí o negócio pega aí que mora o perigo aí que mora o perigo como a gente pode ver hoje né pouquíssimas pessoas vieram aqui nesse momento a sala está vazia o bom seria se tivesse gente lá fora aguardando né cheia mas hoje até agora veio só 10 muito preocupante e vocês contam também com a participação né de alguns setores né em campos são realizados por exemplo que a gente até já fez reportagem aqui com os bombeiros polícia militar servidores né tem sempre aquelas pessoas que reúnem o grupo lá do trabalho mas mesmo assim fica complicado tem tem a parceria dos dos universitários da medicina tem o Senac o Sebrae sempre estão mandando gente é precisar é ligar pra eles eles mandam doadores mas como você disse nessa época é mais complicado nessa época é complicado muita gente viaja e esquece de vir doar tá só pras pessoas poderem saber um pouquinho melhor depois a gente vai explicar isso mais detalhado aqui é feita doação de sangue e também coleta de medula é isso? isso cadastro de medula aí colhe 5ml e vai pro redoma e se for contemplado de ser um doador a medula ser compatível aí vai pro Rio de Janeiro bom a doutora também comentou né que a gente perguntou pra ela né Cássia muitas pessoas ainda tem medo de doar sangue é impressionante tem eu acho que é por causa da grossura da agulha mas o que que custa salvar uma vida gente é é rapidinho não dá 8 minutos aqui na cadeira eu acho que é uma coisa que vai fazer bem então vamos olhar lá pra lente da câmera conversar com o pessoal que tá te assistindo faz aquele aquele recadinho chegar até a casa das pessoas vem gente vem ser um doador de medula e um doador de sangue obrigada é isso aí mais um recadinho pra que você que está aí do outro lado da telinha venha aqui na unidade de coleta de sangue de botuporanga e faça doação como já dissemos anteriormente ajude a salvar vidas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o programa cidadania não saia daí é bem rápido até já a nadiele e o paulo vieram hoje aqui na unidade de coleta de sangue de botuporanga pra fazerem as suas doações primeiramente obrigado por você participar do programa cidadania e há quanto tempo você já é doadora de sangue? faz mais ou menos uns sete anos que eu sou doadora e por que que você resolveu doar sangue? porque eu percebi que um pequeno gesto que nós fazemos pode ajudar muitas pessoas e salvar até uma vida e teve alguma coisa assim que te chamou atenção que a partir daquele momento você falou assim não, eu também agora vou ser doadora foi com o meu pai eu me inspirei porque ele sempre foi doador então eu sempre pensava quando eu puder tiver os requisitos eu quero ser doadora também e fala pra gente que a gente sabe que tem muitas pessoas que tem medo tem receio que recado você daria pras pessoas? não, aquela picadinha de sempre igual todo mundo tem que passar mas depois é tranquilo e é algo que você se sente bem então fazendo isso? sim algo que pode mudar o mundo tá certo e pretende, claro, continuar sim, vou continuar tá certo obrigado, tá? pela sua entrevista Paulo, você também conta um pouquinho pra gente da sua história como doador de sangue sim, faz tempo que eu doo sangue, né? e faz parte da vida da gente ajudar os outros e muitas vezes alguém precisa do sangue e não acha não tem então a gente tá aí pra poder ajudar e há quanto tempo você já é doador? já há uns 20 anos já bastante tempo? sim, eu não sou muito frequente mas sempre que possível eu venho e hoje teve um tempinho e resolveu vir sim e você, teve alguma história assim que te chamou atenção? que a partir daquele momento você resolveu ser doador? é, eu no momento doei já pra muitos amigos né? sangue e e pessoas que estavam hospitais a gente pedia pra gente né? e eu sempre quis ajudar mesmo e como é que você se sente após passar aqui e fazer a sua doação? é, o sangue é a seiva da vida né? então a gente me sinto feliz me sinto bem até mais leve mais ou menos aí meio quilo já perde né? não tem receio nenhum não né? eu não tenho é bom, não é ruim não é bom e que recadinho você deixaria pras pessoas aí que tem aquele medo? não precisa ter medo a gente é bem atendido o pessoal aqui é muito simpático e deixa a gente bem à vontade às vezes você chega aqui meio repressivo meio com medo mas não tem isso não pode ficar tranquilo tá certo obrigado pela sua participação no programa e parabéns por essa iniciativa obrigado obrigado a vocês por ter feito isso aqui um um outro gesto né? de amor aí carinho ao próximo ok obrigado é isso aí você que está nos assistindo que ainda não é doador pense um pouquinho e vem pra cá também ajudar a salvar uma vida e aí e aí O Anderson também trabalha aqui na unidade de coleta de sangue de Votuporanga e ele vai explicar para a gente, como nós dissemos anteriormente, além da doação de sangue, aqui também é feito o cadastro para a doação de medula óssea. Então ele vai explicar para a gente como é que funciona todo esse processo. Primeiramente gostaria de agradecer a sua participação na Cidadania. Explica para a gente então como é que funciona esse processo. Bem, como já foi falado, aqui a gente faz o cadastro também. Aqui com a gente, a gente colhe uma amostrinha de 5 ml. Essa amostra é enviada para Ribeirão Preto, que é feito um exame e é feito um mapeamento genético. Esse mapeamento genético é enviado para o Redome, no Rio de Janeiro, que é o Cadastro Nacional de Voluntários de Medula Óssea. Lá eles fazem o cruzamento dos possíveis doadores com os possíveis receptores. Então aqui somente a gente colhe essa amostrinha e a pessoa vai ser uma possível doadora de medula óssea. Bem, muitas pessoas, a gente sabe que tem medo, tem receio, que acham que você vai colocar, vai pegar uma seringa com a agulha e vai lá na coluna, na medula, retirar o sangue. Não é assim, né? Não, não, não é assim não. Depois de feito esse procedimento, se for compatível, se tiver uma taxa de compatibilidade, vão entrar em contato com essa pessoa e ela vai ser convocada para colher uma nova amostra, que é uma segunda etapa que a gente fala. Daí sim, vai fazer os novos exames, os novos procedimentos. Caso realmente seja compatível, vai dar andamento nesse processo, onde existem dois procedimentos. Um tem aquele, vamos dizer assim, o tradicional que colhe pelo osso da bacia. Não é coluna, não é espinha, não é nada. É feita uma pulsão pelo osso da bacia, dá uma anestesiazinha, tranquilo. E tem um outro procedimento agora que chama, que é uma férise, que a gente fala, onde a pessoa toma o medicamento e essas células migram, as células da medula migram para a corrente sanguínea e onde é feita uma pulsão via venosa, tá? Então, mas quem determina o método que você vai ser pelo osso da bacia ou pela veia vai ser o médico, tá? Então depende de cada caso. O Anderson, quem que pode ser um doador? Bom, para ser doador de, impossível, doador de medula óssea, de 18 a 54 anos, só trazer um documento com foto, RG ou CNH. E tem que marcar algum horário aqui, por exemplo? Não, só comparecer nos mesmos horários que a gente faz a campanha doação de sangue. E assim como quem pode ser um doador, quem não pode ser? São várias, tem algumas doenças, quem teve câncer, quem tem HIV, alguma outra coisa assim. Mas basicamente, em geral, todo mundo pode fazer. Bom, e durante o ano, em média por mês, são muitos candidatos a essa doação? Como é que é numericamente aqui o trabalho de vocês? Infelizmente, o cadastro de medula é bem baixo. Na nossa região, que a gente escolhe numa média de 40, 50 por mês, mas o ideal seria de 100, mais de 100 por mês. E na sua opinião, falta uma conscientização das pessoas? É um pouco de mito, né? Das pessoas, mas a gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês. E quanto mais gente fizer, melhor, mesmo porque a probabilidade de achar uma pessoa compatível é de uma cada 100 mil no Brasil, né? Por causa da nossa miscigenação de rastro. Então é bem difícil. Bom, para a gente encerrar nosso bate-papo, eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor para as pessoas o transplante da medula óssea. O porquê que esse transplante é feito? No caso, a pessoa estaria com qual doença? Por que que existe esse transplante? O transplante de medula são feitos para pacientes com leucemia e vários outros tipos de doença, basicamente do sangue ou algumas outras doenças que podem vir e aí o médico indica, né? São doenças incuráveis que acabam aí, né? Até a pessoa chegando até o óbito, por isso dá importância das pessoas se conscientizarem e fazerem essa doação para serem possíveis doadores. Sim, sim. Basicamente, o que mais a gente conhece mesmo é a leucemia, mas existem vários tipos de leucemia e vários tipos de doença do sangue, né? Então, alguns casos são indicados. E qual que é o endereço, o telefone para informações? Bom, é... Rua Antônio Galera Lopes, 2652, anexo ao Mino Hospital Pouso Bom, telefone 3423-2986, falar com a Cássia, ou o celular 981-16-7145. Então fica aí o convite para as pessoas, né? Sim, o convite que a gente está precisando bastante. Ok, obrigado, tá? Mais uma vez pela sua participação. Está, portanto, hoje o programa mostrou para você a importância da doação de sangue e também da medula óssea para que você possa ajudar a salvar vidas. Nós chegamos ao final de mais um programa Cidadania. Esperamos que levemos até você informações e a gente se encontra no próximo programa com mais um tema do seu interesse. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. e até o próximo programa.